Olá, vamos falar sobre oposição em seu processo de registro de marca. Essa oposição pode ser realizada somente no início do seu processo, ou seja, após o INPI publicar o seu pedido de registro, nos 60 dias iniciais é o período que qualquer pessoa, qualquer empresa pode ir lá e fazer uma oposição ao seu pedido de registro. Ela precisa ter um embasamento jurídico. Passado esse período, não vai mais ocorrer oposição. Quando você contrata o serviço da Crie Marcas, nós realizamos a análise detalhada da sua marca. Nesta análise, nós buscamos pesquisar em toda a base de dados do INPI possíveis riscos de colibências com outras marcas. Isso deve te tranquilizar, porque através dessa análise, nós vamos poder te dizer qual o risco da tua marca oferir uma oposição. Espero que esse vídeo possa te ajudar e eu lhe encontro num próximo vídeo. Tchau! Tchau!